O Edirinho é o São Marquinhos do Brasil, e não está no Rio de Janeiro, mas está no Rio de Janeiro. Como hoje você é, hoje já não me lembra mais. Como tem um ser que amava, hoje já não me lembra mais. Tendo um assunto depressa, você que me esqueceu. Como hoje eu ainda te amo, mas que sabe tudo amanhã. Cuidado, menino! Lágrimas, lágrimas, eu choro com você. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, lágrimas, eu choro com você. 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 Hoje é apenas duro E amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas